Nesse sábado, nós vamos ter mais uma feira de adoção tardia para cães e gatos. Um evento que a RICTV abraça para ajudar quando o assunto é amor à causa. E o diferencial nesse sábado é que vai ter bênção aos animais. Então, quem tem o seu bichinho já com muito amor vai poder participar dessa ação. O Eley e o Padre Dulce estão aqui para falar mais para a gente. Muito boa tarde a vocês. Boa tarde. Eley, mais uma vez aqui também para falar. Daqui a pouco eu vou conversar com ele sobre horários, tudo certinho. E eu vou conversar pelo Padre, porque ele trouxe a imagem para a gente de São Francisco de Assis, 4 de outubro, dia oficial. Essa bênção que eu falei vai ser no dia 5, mas dia 4 também vai acontecer em algumas paróquias. Isso, na paróquia do Saguassu, que é também dedicada a São Francisco de Assis, mas também a paróquia onde eu estou atuando, no Adhemar Garcia. Então, às 15 horas, sexta-feira, dia 4 de outubro, a bênção dos animais na paróquia São Francisco de Assis, no Adhemar Garcia. E à noite haverá a novena e depois, claro, um pirão com linguiça também, depois da novena. A gente reza, tem a fé, mas também precisa de se alimentar, né? É alimentar de fé e de comida também. E aí, no sábado, essa bênção que vai acontecer, ele na Espoville. Para falar um pouquinho do São Francisco de Assis, quem tem bichinho sabe o quanto ele tem essa figura especial, né? Olha, a imagem de São Francisco de Assis traz um lobo aqui do lado e um pombinho nas mãos, porque ele é o padroeiro dos animais, protetor dos animais e padroeiro dos ecologistas. Porque São Francisco de Assis tem uma afinidade muito grande com toda a criação. Ele falava com os animais, inclusive ele amansou o lobo da cidade de Gúbio. E falar em amansar o lobo, todos nós também temos uns lobos dentro de nós que precisam ser amansados. E, para isso, nós precisamos viver essa fraternidade universal de São Francisco de Assis. Falar a língua do amor. E São Francisco chamava todos de irmão, toda a criação. Irmão Sol, irmã Lua, irmã Lobo. Então, o que precisa é desse cuidado com toda a obra da criação, com todos os seres vivos. E isso, São Francisco nos deixou como legado. Muito legal. O padre Dulce mostrou até uma foto ali, um registro dele, com a imagem de São Francisco de Assis, em que, na imagem, são pombos de verdade, que fazem o ninho ali desde que a imagem está lá. Olha só que interessante, gente. Ainda hoje, os pombos fazem ninho nas mãos de São Francisco, lá em Assis, na Itália. Muito, muito lindo. Erlei, esse, então, esse ato, esse momento vai ser uma das atrações no sábado. A partir de que horas? No mesmo lugar onde foi a outra feira de adoção tardia? Isso, é. Lá no centro comercial, né? E a partir das 14 horas até as 18 horas, as ONGs, parceiras, vão estar lá com os bichinhos, todos bichinhos adultos, né? Porque é a campanha de conscientização da RIC para a adoção tardia. Então, as ONGs vão levar só cães e gatos adultos. E, às 15 horas, o padre Dúcio vai, então, fazer a bênção coletiva de todos os animais que estarão lá para a adoção. E também os animais que forem junto com seus tutores, seus cuidadores, né? A primeira edição já foi um resultado muito positivo, né? Foi muito bacana, porque, assim, a gente sempre tem essa... As ONGs levam os filhotinhos e os adultos ficam para trás, né? E aí, então, com essa parceria, com essa campanha bacana que a RIC está desenvolvendo, as pessoas estão tendo um olhar diferente para os cães adultos. Então, na edição passada, foram só adotados cães adultos. É assim como nessa também vão ter só cães adultos e gatos adultos para adoção. E aí, a gente espera que a gente bata um recorde, né? Que adote mais, promova mais adoções do que na vez passada. Ah, esperamos também. No Centro Comercial da Espolvilha, a partir das 3... Das 14 horas, isso. Das 14 horas. E aí, vai ter as ONGs para as pessoas conversarem, entenderem um pouco mais, troca de informação, que já pode ser voluntária, ajudar de alguma maneira. E também algumas outras atrações do próprio parque em si, né? Exato. Uma coisa importante também é que, nessa edição, nós vamos ter... As pessoas podem levar. E a gente está incentivando que as pessoas levem ração para a doação, para as ONGs, né? Porque elas sempre têm muita dificuldade de recursos, né? Então, as pessoas podem levar ou podem adquirir ração lá. A gente vai ter uma parceria com uma empresa de ração e pet shop, que eles vão estar, então, fazendo essa comercialização para... Exclusivamente para doação. Muito legal. Muito legal. E, inclusive, champinhas também, aquelas champinhas de plástico, quem quiser levar, pode levar, que a gente vai estar recolhendo lá. E tudo isso reverte em recursos para as ONGs. Com certeza. Ó, esse aqui, gente, foi só o start para a gente divulgar. Até sexta-feira, já falando, e muito. Quero agradecer demais a presença de vocês. Obrigado, Sabrina. Acho que a mensagem de São Francisco de Assis, somos todos irmãos, é a grande mensagem, né, padre? Reforço, então, que vai ter a bênção no sábado, mas na sexta também, na paróquia do Ademar Garcia, do Saguassu. Uma ótima tarde a todos vocês, viu? Muito obrigada pela vinda. Valeu.